E sobre esse desafio de planejar a reposição das aulas perdidas durante a pandemia, a gente conversa agora com a secretária de Educação de Goiás, Fátima Gavioli. Boa noite, muito obrigado por ter vindo. Boa noite, obrigado a vocês pelo convite. É sempre bom poder falar sobre educação e principalmente na retomada das aulas presencial. A gente mostrou aí a situação de Goiânia, Aparecida e Anápolis na educação básica. Olha, a educação de ensino médio é com a Secretaria Estadual. Qual que é a situação? É parecido? A gente vai levar mais ou menos três anos para repor esse conteúdo e tudo o que a escola perdeu nesse ano e meio? Com certeza, a situação é exatamente igual. Nós temos os mesmos problemas, a educação não diverge tanto assim, pelo fato de ela ser educação básica na educação infantil, na alfabetização ou do sexto ao nono ano, e o ensino médio. Nós estamos todos lutando neste momento para fazer uma retomada presencial e também para mitigar as perdas de aprendizagem que aconteceram durante esses dois anos em que as escolas estiveram fechadas. Pode levar três anos, de fato? Existe já uma perspectiva de que nós tenhamos que aprender a conviver com a mutação desse vírus pelos próximos dez anos. O secretário de saúde, Ismael Alexandrino, ele já fala em até dez anos de convivência, criar condições de conviver com isso, aprender a conviver com esse vírus que vai mutando. O bom é que a vacina vai diminuir os efeitos que ele causa no organismo e aos poucos nós vamos criando imunidade, criando estratégias de poder conviver socialmente e não podemos mais abrir mão de algumas coisas e a educação, sem dúvida, é uma delas. A gente teve um engajamento muito pequeno nas aulas online, por diversos fatores. Os alunos não têm acesso à internet, não têm acesso ao computador. Como é que vai ser trazer esses alunos de volta? Porque eles se perderam aí nesse caminho. A evasão escolar foi muito grande. Foi. Nós, no início de 2020, quando nós fechamos tudo, a princípio parecia que eles estavam achando que eram 30 dias só de aulas remotas. Quando eles perceberam que com o final de 30 dias era mais 30, aí começou a ficar sério. E aí, para nós gestores, também começou a ficar muito grave a situação, porque agora a gente já tinha que saber quantos tinham conectividade, quantos alunos não tinham acesso àquelas aulas que nós estávamos enviando para eles através do uso das TICs, das tecnologias. E isso foi muito rápido. Então, o ano de 2020, quando ele encerrou, todo mundo estava esperando que em 2021 voltaríamos presencial e não voltamos. Então, em 2021, foi assustador. A rede estadual faz a matrícula e percebe que 35 mil meninos no início de 2021 não tinham voltado. E aí teve que fazer busca ativa. A gente teve que se unir com a rede municipal. Se unir com a Unicef, se unir com o Conselho Tutelar, Ministério Público, Tribunal. Batendo na porta mesmo, secretária? Todo mundo, GAEP. Indo atrás. Nós fomos buscar essas crianças em casa. E é claro que dos 35 mil alunos que a gente tinha identificado que não voltaram para fazer matrícula, nós conseguimos trazer 33.270 alunos. Agora, encerrou o período de matrícula na rede estadual. Segunda-feira, eu já sei exatamente quantos deixaram de se matricular. Porque eu tenho um número altíssimo de alunos na rede, mas porque eles vieram de outros estados. Agora, eu quero saber aquele que era nosso e que desistiu de fazer matrícula. É esse que nós vamos buscar através da política pública que foi implantada agora no governo, a busca ativa. E provavelmente muita gente desistiu? Nós estamos preparados para fazer busca ativa aí para mais de 18 mil alunos esse ano. É muita gente. Eu só estava explicando para a gente durante o intervalo que o aluno não perde só conteúdo quando não vai à escola, né? Ele perde um monte de coisas. É uma rede... a escola é uma rede de proteção. Então, na escola ele se alimenta. Muitas crianças, eles têm como alimentação mais saudável do dia a escola. Ele toma água tratada, ele reclama de dor, ele é conduzido à unidade de saúde. Quantas crianças passam mal na escola e a gente consegue fazer encaminhamentos. E, além de tudo, ela é preservada da questão da violência. Tanto a violência doméstica quanto a violência na rua. Essas crianças estavam soltas porque os pais tiveram que voltar a trabalhar. Então, muitos deles estavam soltos na rua. Além de tudo isso, a gente ainda tem a questão da convivência social. A depressão, a angústia e a tristeza tomou conta das nossas crianças nesse período de pandemia porque eles ficaram muito reclusos nos seus celulares, mais ainda do que essa juventude e essa geração já tem tendência. Os pais piraram no começo dessa pandemia quando tiveram que ensinar os filhos em casa, quando tiveram que ali, né, reaprender conteúdo para fazer essa troca. Mas isso também evidencia o quão distante a família está da escola. Exatamente, Fernanda. É isso mesmo. Eu falo que nós fazíamos o dia da família na escola, nós fazíamos reuniões de pais e a cada dia aquilo ia nos consumindo porque os pais estavam se afastando demais da escola. E quando chegou a pandemia, o pai teve que se aproximar. Ele se aproximou porque ele tinha que entregar material, buscar material. Ele se aproximou porque pela primeira vez ele teve que falar com o professor do filho dele para entender de verdade o que estava acontecendo lá dentro da casa dele e principalmente ele se aproximou da matriz curricular, do conteúdo. Muitos pais mandaram mensagem para nós, mandaram mensagem para os professores dos filhos dele dizendo, olha, nem sonho a gente imaginava de verdade o quanto vocês realmente completam e complementam esse crescimento, esse desenvolvimento dos nossos filhos. Houve uma valorização do professor nesse processo muito importante por parte da família. Gente, nós já tínhamos famílias em muitos lugares desse país que agrediam professores porque o professor dizia, o seu filho não sabe, o seu filho tirou um zero, o pai já estava agredindo o professor. E hoje com a pandemia a gente está vendo assim, não, a escola é um lugar tão sagrado, tão quanto a igreja e o professor ele é imprescindível e de verdade ele é insubstituível. A tecnologia está aí, mas sem ele é impossível fazer um bom trabalho. É, a gente perdeu muita coisa na pandemia, mas ganhou também com essa experiência, como a senhora está explicando. Essa experiência de Anápolis que mistura a aula presencial com a aula online, com tecnologia, isso pode ser implantado daqui para frente, pode ficar? A rede estadual já tem, é o Ser Goiás, está dentro do portal NetEscola, então o nosso estudante da rede, ele vai ter aula no período regular e no contraturno, ele vai acessar o NetEscola, o governo paga a internet para ele, ela é patrocinada, na hora que ele entra no NetEscola, ele entra na internet nossa, da secretaria. É uma espécie de reforço escolar? É um reforço, eu nivelo ele através de uma avaliação que eu recebi o resultado essa semana e aí com esse resultado eu consigo saber, por exemplo, quem é o aluno, em que turma ele está e em que dificuldade ele está tendo em português e matemática na matriz curricular do ano que ele estuda. Mas se faltar o equipamento, por exemplo, se faltar o celular, se faltar o computador, tem como resolver também? Não, essas aulas do NetEscola, elas têm que ser com equipamentos, por isso que nós colocamos internet para os professores e também equipamentos para os alunos. Foi a maior aquisição de Chromebooks que o Estado já fez e agora estou adquirindo também para o nono, primeiro e segundo ano do ensino médio. Agora, quando ele não tem conectividade nenhuma, aí a escola imprime o material e envia para ele as apostilas e as listas de atividade. Ah, quer dizer, o aluno pobre ele pode receber o equipamento, um computador de acesso. Nós já estamos entregando desde o ano passado. A gente falando rapidamente, professora, sobre alfabetização, foi possível alfabetizar alguém online? Isso funcionou em algum momento? Claro que aquelas crianças que tiveram apoio da família e que a família, inclusive, conseguiu até contratar alguém para fazer esse atendimento em casa, ela teve sucesso. Os demais, eu diria a vocês que foi quase impossível. O resultado da avaliação hoje da alfabetização do Estado de Goiás, ela nos afirma que a cada dez crianças, três conseguiram ser alfabetizadas nestes dois anos de pandemia. O que os secretários municipais, a Undime, vai fazer de forma brilhante agora em parceria com a SEDUC, é implantar o Alfa Mais para fazer a correção dessa perda de aprendizagem. Muito obrigada, secretária, pela entrevista. A gente agradece a presença aqui. Mas só para encerrar, tem um segundinho. Ainda está em primeiro no IDEB, ainda no índice de avaliação. Nós estamos em primeiro com 4,7 na régua. Muito obrigado. Bom trabalho, a senhora vai ter muito, né? Muito. Obrigada. Uma boa noite. Obrigada.